Na noite sem divina luz, na noite sem divina luz, em nossas almas acender, o amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. Na noite sem divina luz, na noite sem divina luz, na noite sem divina luz, em nossas almas acender, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. É servar de Jesus Cristo É servar de Jesus Cristo Há muitos tempos passados Há muitos tempos passados É servar de Jesus Cristo Há muitos tempos passados Há muitos tempos passados Assisti ao Santo Espírito Assisti ao Santo Espírito Amém, Nossa Senhora 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 Amém, Senhor Amém, Nossa Senhora Amém, Nossa Senhora Senhora da Conceição Senhora da Conceição Amém. 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 Salvação do mundo, Deus da salvação do mundo, em seu ventre foi gerado, em seu ventre foi gerado. Salvação do mundo, Deus da salvação do mundo, em seu ventre foi gerado, em seu ventre foi gerado, em seu ventre foi gerado. Salvação é Jesus, Senhor, e amor Pelo Seu ensinamento 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 Amém. 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 Amém.